Aqui o Cruzeiro é o melhor de todos. Os mineiros causaram a segunda derrota do Palmeiras este ano e são os campeões da Copa do Brasil. 30 mil palmeirenses colorem o Parque Antártica de verde e branco e nem esperam o início do jogo para começar a festa. Depois do foguetório, o Palmeiras faz também o esperado. Parte para cima do Cruzeiro e com 5 minutos abre o placar. E Jalminha toca bonito para Rivaldo que vai na linha de fundo e cruza. Luizão só desvia de Dida. 1 a 0. O empate vem depois de um escanteio. Palinha se atrapalha, mas Amaral consegue ser pior. Roberto Gaúcho aproveita e fuzila Veloso. Tudo igual, 1 a 1. Assustado, o Palmeiras reage, mas esbarra naquilo que não previa. Um goleiro Dida inspiradíssimo. O ponto alto da pressão acontece nesse lance. Acompanhe. Fabinho evita o gol de Luizão. Reinaldo completa, mas Dida salva. Veloso também tem seu momento de herói, quando Palinha tenta fazer um golaço. Mas Veloso termina como vilão. Ele não segura o cruzamento de Roberto Gaúcho e Marcelo, esperto, aproveita. É o gol da vitória. O gol do título. E tudo que era verde, vira azul. A gente veio para cá, todo mundo falando que o Palmeiras já era campeão. E com muita humildade a gente conseguiu o título. Acho que está de parabéns todo o grupo. Os cruzeirenses comemoram em paz. Já alguns torcedores do Palmeiras perdem a esportiva. Este torcedor tenta agredir um jornalista e não atende nem o apelo da filha. O mau exemplo do pai é seguido por outros torcedores que, claro, não querem ser filmados. Por isso, agridem também um cinegrafista. Foi a segunda vez que o Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil. O time mineiro já tinha conseguido o título em 93 e agora adquiriu o direito de participar no ano que vem da Libertadores da América. Fim de jogo em São Paulo. Começo de carnaval em Belo Horizonte. Uma multidão tomou conta das ruas e a comemoração durou a noite toda. O dia seguinte, amanheceu azul, cinco estrelas. O céu iluminado lembrava em tudo, em cada detalhe, em cada esquina, a façanha da noite anterior. No carro, no ônibus, na bicicleta, nos jornais, no lado direito do peito, cada um tinha um jeito diferente de contar as muitas versões de uma mesma história. Diz que o Palmeiras é a melhor seleção do Brasil. Não, é o Cruzeiro. Depois da farra, a outra festa com os heróis do título. Desde cedo, o aeroporto da Pampulha está assim, lotado de torcedores que querem ver de perto ou até mesmo de longe, os jogadores do Cruzeiro, para gritar com eles o que já está na ponta da língua. Fim campeão! Fim campeão! Fim campeão! Uma boa tarde!